e voltamos aqui de novo com a última parte agora nós já regulemos a válvula só que agora nós vamos estar mostrando como é regular a válvula, não é Matrath? aquele espinho tu sabe como é que é regular a válvula Matrath? vai ser a primeira vez que eu ouvi aí ó, como pode ver ó, essa válvula aqui já está subindo aí ó, quando balanceou uma passou pela outra é hora de regular essa regular com a lâmina de 25 aí vai dar mais um giro vai vir para essa ó ó, o balancinho já está subindo subindo vai cruzar, passar um pelo outro ó quando fez o cruzamento aí regula esse aí agora vamos aí vamos, regula com a lâmina de 25 vamos dar mais um giro vai vir para esse balancinho está baixando, ele vai começar a subir ó, fez o cruzamento um passou pelo outro, aí regula essa aí vai balancear esse balancinho está subindo vai fazer o cruzamento com esse fez o cruzamento aí regula esse regula tudo com lâmina de 25 agora agora nós vai estar colocando o motor no lugar e vai estar funcionando para nós guardar, não é Matraco, nós dá a volta por cima sabe quando é que um pobre dá a volta por cima Matraco? eu sei quando é? quando está derrindo na rua de baixo é, quando está derrindo na rua de baixo ele tem que ir pela rua de cima para dar a volta falou falou ou não que é um é